O spawn inverteu, a galerinha vai vindo ali, agora Tem um brother ali que foi eliminado Já foi passado, esse aqui também já foi Esse aqui também já foi Tem mais uma direita aqui, ó Nossa senhora, deitou, deitou papai Fala galera, beleza? Nervoso aqui gente, trazendo para vocês mais um vídeo de COD Mobile Vamos continuar então com a nossa série de Rumo ao PRO, beleza? Se pá o último episódio, porque a gente está pertinho do PRO já E vamos tentar pegar ele hoje Vamos assim, ó Hoje o gameplay não vai ter arma Eu vou tentar jogar mais com a Sniper Mas como eu estou jogando mais o Battle Royale Eu não sei como é que vai ser o resultado Mas vamos tentar pegar esse PRO aqui Porque depois de pegar o PRO eu vou rushar até onde der E aí eu vou poder jogar um pouco mais offline Que nem assim, ó Que eu tinha que esperar para gravar, né? Porque o passado, finalizar a série sem gravar é complicado, mano Vamos lá, Domination, Crossfire É, tem dois caras que me chamaram O Sargent e o TheKiller aqui, né? Vamos ver se esses brothers jogam bem ou não Ok, começando aqui O jogo está dando umas travadinhas bem chatinhas Tomara que não continue Porque senão, lasco Como é Domination? Não sei se a gente fica mais na B Se eu defendo a C aqui mesmo Olha lá, olha essa travadinha Game loop é muito... Mal otimizado, cara Como é que pode? Vamos tentar dar o pique Dei meu primeiro pique aqui Vou dar o segundo pique ali Ó, ó, ó Eu vi o cara lá Está travando, hein? Travando Jogaram a granada Abra a mira Eliminei Foi para a valinha, meu querido Foi de base Deixa a mirada aqui Tem um todo mundo lá 5 contra 5 Ninguém na B? Jogamos a B ali Ai, tomei bala de onde? What the fuck? O que está acontecendo? Nossa, onde já tinha o cara? Beleza Não vi esse cara ali nem a pau Beleza, foi mais um Esse mapa é muito bom para sniper Agora sim, o bagulho é não avançar tanto Igual aquele cara fez ali Quer dizer, não pode fazer aquilo Que a gente trava o spawn deles na C Ai, ai lascou Lascou, lascou, lascou Joga a granada Vem para cá Ai Beleza, eliminado Tem que manter a calma Cadê? Tem alguém por aqui Ali dentro Errei Tem um aqui Opa, já foi para a base Volta para lá Deixa a mirada Olha por aqui Já está avançando por ali O cara ali Ui Foi para a base também Errei Errei de novo Errei Ah, agora eu tive que mirar muito mais tempo Como é que pode um negócio desse? Deixa eu recuar Que esses caras vão vir cheio De mim aqui Recua, recarrega Não quer derrochar na B A gente vai defender a B então Na verdade tem um cara tentando me dar o canga aqui Pula Filha da p... Ah, o cara vai me ver Nossa, mas que porra Só acha que o cara é um bot Porque... Ou bug Bugada Que é muito ruim Ai Se esconde ali Defenderam a B já Tem nego por aqui Eliminei Já foi para o saco Foi de vala Beleza, irmãozinho Tem um ali também Ai Ai, 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 ai Ai, isso que eu esconde Vambora, 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 vambora Vambora, 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 vambora Beleza, beleza Voltando aqui Vamos dar uma olhadinha Como é que tá A B tá de boa também Bati a mira ali Tô vendo aquele cara lá, ó Morreu, papai Vamos subir aqui Até agora um espanco, hein Ai, tô tomando a B Tem um cara ali que tá FK Tomou varado Ai Nossa Quase que ia dar Olha a coisa Isso aí, chega isso aqui Você nem Desce nem falar Vai, tem que tá descendo aqui Ai, vamos continuar então Véi, Crossfire é um mapa Muito bom pra sniperzinha Eu tomei a B lá Meu time conseguiu manter E vamos Vamos tentar manter Esse ritmo aí Eu não O pessoal tem gente Que gosta de tomar A e C Eu, nesse mapa aqui Eu prefiro Tomar o seu ponto E a B Não tomar o inimigo Porque assim Você manter os três pontos É difícil Cara Vamos tacar aqui A Sentry Se esconder aqui Beleza Outra ali dentro Lá no fundo Tomou Tomou Tomaram Não é brincadeira Ai Travou Travou Nossa senhora Tomou também Tomou Ah Deitei Ai Gasguei Deitei Vamos jogar lá O Skillzinha ali O Chopperzinho Lá no ponto deles Ali E Vamos que vamos Essas travadinhas Tá me enchendo o saco Você tá acredito Você acredita Mano Pelo amor de Deus Ó Tem alguém aqui Foi morto Tinha alguém lá Tomou varado Ai Que saco Tomou Hitmark De novo Cara Ah Brincadeira Aí o jogo Tirou onda Com a minha cara Caramba Vambora Vambora Tem um O Chopper Inimigo Ali não tem ninguém Tem um cara lá no fundo Beleza Foi de boa Nossa Aquele cara Ele tá me enchendo o saco Deixa eu atacar Uma Sentrezinha Aqui Vamos avançar Vamos tentar pegar Eles nos Quick Aqui ó Tô meio Sem confiança Pra dar os Quick Véi Aê Aê Eliminei Eliminei Também Acho que O povo de lá Quitou tudo Pelo visto Aí Aí eu errei O tiro A mais Tem um olhar Ai Tão bem avançado Ah Tá todo mundo Vivo Ali ó Acabou Onde a gente Tá No meio Do mapa Isso aqui É pra um Véi Não faz muito Sentido Não Deixa eu voltar Pra cá Rapaziada Pelo visto Joga bem Eu peguei Aqui Já sei que Tem alguém ali E acabou Nossa Ia soltar Um flechinho Belezura Acabamos 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 a partidinha Aqui 2.800 Pontinhos Vamos ver Como é que a gente ficou Passamos Passamos Olha o Pro Aí Cara Tamo Pro 1 Já Maravilha A recompensa A gente ganha No Pro 2 Mas A série Arrumou O Pro Porque daqui Pro 2 Ele é rapidinho É só uma questão De tempo Mesmo Os caras Do meu time Desconectou Não jogou Vai entender Vai fazer o que 27 barra 3 Essa partida Nem contou Vamos mais um Então Para finalizar Essa série A não ser Que vocês Queiram Mais Uma série Bem curtinha Mas Já é Um Já é Algo Entendeu Beleza Entramos Mais uma Partidinha Aqui Gente Até esqueci Que eu ia Falar Fui interrompido Na partida Passada E não Deu Então Vou jogar Mais um O objetivo Já foi Cumprido Nós já Pegamos O Pro Agora É só Formar Mais uns Dos 300 Pontinhos Ali E Pegarei O O Pro 2 E a Locus Tá Passar Alguém Ai Olha lá Tinha um Safadinho Ali Ó É É Esse Safadinho Esse foi Eliminado Aqui Tinha um Ui O cara Tava na Disney Passando Ali Olha Que ranqueado Que isso Vamos Passar Pelo Canto Aqui Ali Tem Beleza Eliminei Mas Tem Aquele Ali De Cima Vamos Recuar Aqui Vamos Jogar Pensando Ai Ai Esconde Caralho Ai Vamos jogar Recuando Recuadão Vamos jogar Pensando Não precisa Ficar Avançando Feito Psicopata Não Normalmente Os caras Que jogam Bem Eles Ficam Só Na Região Espera A galera Vim Saca Mas eu Não tenho Muita Paciência Por isso Não Minha Tentativa É É No Rush Aqui Deve Tá Alguém Não Tem 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 Um Aqui Ah Mano Caramba Velho Tá Rui Velho Tô Muito Rui Eu não errar Um Seisão Passada Eu não errar Uma bala Desse Jeito Não Velho Uma bala Dessa Mas nem Se me Pagasse Um Real Eu errar Uma bala Dessa Vamos Lá A galera Tá Tudo Bem Pra Direito Ali Beleza Aê Velho Eliminado Safada Olha Ali Ai Não Deu Não Pegou O Red Nossa Que Aconteceu Hitmark No Cara Será que Será que Vou lançar Um sniper Que não Dá Hitmark Na gente Na gente Não Nos Cara Ainda Saber Se Existir Ou Não Ali Vamos ver Se tem Alguém Por aqui Deixa eu Recarregar Acho que Invertou Spawn Galera Já Tá Do Outro Lado Já Vamos Pensar Vai Ter Alguém Mirado Aqui Né Já Tem Dali Tem Alguém Não Tem sim Tem sim Tem alguém Aqui Aliás Tem alguém Lá No fundo Vai Passar Por Ali Aí Errei A bala Errei A bala De novo Vixe Mari Ele Voltou Aqui Ai Papai Toma Essa Bonitinha Beleza Arrastadinha Muito boa Vem comigo Aqui Ok Nem Preciso Dar o Quick Aqui Nem foi Quick Lascau 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 Ah Eu pulei Não devia ter pulado Volta aqui Vamos pegar Vamos pegar Esse Essa galera Dali Deve ter Ravançado Pelo Meio Chegar Ali Assim Joga Uma lá Matei Tem mais um Ali Lá No Fundo Ai Beleza Não matei Mas ganhei Assiste Vamos ver Como é Que tá O spawn Vai passar A gente Por aqui Ó Ó Ih Errei Mas o cara Matou Então tá De boa Recuar Pra cá Spawn Inverteu Galerinha Vai vindo Ali Agora Tem um Brother Ali Que foi Eliminado Já foi Passado Esse aqui Também Já foi Esse aqui Também Já foi Tem mais um Na direita Aqui Nossa senhora Deitou Deitou papai Vem comigo Joga aqui Essa sentra Beleza Vamos gastar Mais as 5 Balinhas Aqui Ai Flickou O cara Flickou Que Brincadeira Brincadeira Que pegou Isso aí Que aí Não pegou No caso Spawn Invertido Foi Stealth Stealth Vamos jogar O stealth Aonde Problema Desse stealth Aqui Peguei Ai Apareceu Nas costas Brincadeira Não pode Isso Vamos ver Como é que a gente Faz pra avançar Aqui Não sei onde é que a galera De lá Tá Vamos por aqui A gente olha Aqui Tem alguém na direita Aqui Tinha Morreu Vira a pesqueira Aqui Ali na frente Não tem ninguém Pra cá Olha a cara lá Ai 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 Lagou Lagou Sobe aqui Acho que tem alguém aqui Não Tem nega ali Hum Bonito Boa bala É brincadeira É brincadeira Pior que eu Só esse cara Nossa Ainda bem Se esse cara matou Que eu ia morrer Pinei demais Ali no cara Mas sim Acertei umas baletas Bonitinhas Uns boas Ruinas E vamos continuar Aqui Tem que treinar Esse sniper Né Bruno Também sniper Canal sempre Sempre foi na vida Bora 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 Vamos Vamos que vamos Beleza 2.200 Pontinhos Vemos ali 49 pontos E vamos aqui Vamos ver Como é que a gente Saiu 19 Barra 3 Tá bom Foi uma boa partida 14 assistências Então bom Gente Chegamos ao final Dessa série Se vocês quiserem Mais episódios De sei lá Rumo ao Messi Ou Rumo ao Lendário Vocês deixem nos comentários Mas por enquanto A série está sendo suspensa Para eu poder postar Um conteúdo mais diferente Entendeu Outras coisas Também Talvez mais dicas Se você tiver sugestão De qualquer coisa Pode comentar Que bem provável Que eu vou fazer Não mais é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau